Fala galera! E no vídeo de hoje você vai saber sobre a principal rede social que gera muito tráfego e que pouca gente está usando de maneira correta. E fiquem até o final do vídeo, pois vocês irão receber uma surpreendente dica. Aguardem! Fala galera! Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Silvio, sou marqueteiro digital e afiliado ao Hotmart Monetize. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como podemos gerar mais tráfego para nossos produtos, para nosso blog, para nosso canal do YouTube, utilizando a rede social Pinterest como uma ferramenta top para gerar tráfego orgânico e de qualidade. E em quantidade que vai fazer você vender muito. Vou mostrar um modelo de rede social que nos deixa agregar mais valor ao nosso avatar e também nos deixa ter mais visibilidade em nossos links de afiliado, que vai fazer você ter uma enorme taxa de tráfego orgânico. Sim, de graça, sem você pagar um centavo. E ainda vai te ajudar a melhorar suas vendas. Não deixe de ver o vídeo até o fim. Montei especialmente para você, afiliado, que não consegue muito tráfego nem muitas vendas. Estou aqui para te ajudar. O Pinterest é a rede social que ainda está em expansão no Brasil e que muita gente desconhece. Vamos aprender sobre o Pinterest hoje. Galera, esse aqui é o layout do Pinterest. Para quem não conhece, o Pinterest é um local que a gente coloca imagens que as pessoas podem pegar nossas imagens, salvar nossas imagens, utilizar nossas imagens. Então, o que mais que tem aqui que a gente pode... Que eu posso mostrar para você primeiro. Então, é a imagem. Imagem com alguma mensagem, com alguma coisa, com alguma coisa que você quer mostrar, de algum nicho que você quer fazer. Então, aqui você pode fazer de vários nichos. E com essas figuras você consegue atingir o seu avatar e, consequentemente, você vai ter um tráfego orgânico gratuito. Então, eu vou mostrar para vocês um PIN. Que é assim que chama o post do Pinterest. Esse PIN eu coloquei ontem. E como vocês podem ver, já estamos com 110 visualizações em um dia. E praticamente eu não tenho ninguém me seguindo. Eu devo estar com uma ou duas pessoas me seguindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Clicando no Seguindo aqui, a gente consegue ver tudo aqui. Tudo que você precisa ver. Mas, enfim. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Independente do nicho que você vai fazer. E uma dica que eu já deixo para vocês. Façam do nicho. Façam uma conta só do nicho. Aqui você pode colocar várias pastas. Deixa eu colocar novamente na minha página inicial. Você pode colocar várias pastas. Cada pasta você pode falar de um tema específico dentro do nicho. Então, você tem que fazer um nicho. Um nicho. Uma conta de nicho. Se é emagrecimento. Se é como ganhar dinheiro. Se é aprender artesanato. Aprender como cuidar de plantas. Isso pouco importa. O que importa é você fazer uma conta nichada. E você colocar sub nichos dessa conta. Isso aqui é um exemplo. Aqui eu estou dentro do nicho de emagrecer. E eu estou falando de dieta low carb. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma receita low carb. E a gente já teve uma grande visualização. Está vendo? Aqui nós temos. As pessoas podem salvar seus pins. Para além de visualizar e clicar no seu link. Que está aqui. Você pode ver que tem um link aqui. Tem um redirecionamento aqui. Então, a pessoa. Ah, eu vi. É, abri. Se você abrir. Se você clicar. Você vai ser redirecionado para a sua página de vendas. Para onde está o link de afiliado. Como vocês podem ver. Aquele link lá que eu falo de low carb. Dieta low carb. Vem redirecionando diretamente para esse produto aqui. Que está na Hotmart. Que é um produto de receitas low carb. Para a dieta low carb. Então, ele já te redireciona para o link. Aí você fala. Nossa, mas. Isso é a mesma coisa que o Face. E tudo. Igualzinho. Se redireciona. É, aqui está uma grande diferença. Aqui você pode colocar todos os seus posts. Você pode colocar um link. O Pinterest já deixa um local para você colocar um link. Lógico que tem um jeito certo de fazer. E em breve eu vou fazer um vídeo. Mostrando como fazer corretamente o... Mostrando como fazer corretamente o perfil. As pastas e tudo mais. Você vai aprender passo a passo. Mas hoje eu só quero mostrar para vocês. Qual o potencial que tem. Essa rede social. Para você ver. Se aqui é uma outra pasta que eu abri. Um outro pin que eu fiz. Falando de uma nova fórmula para perder peso. E já tive 42 impressões. E também. Isso aqui eu coloquei no meu perfil ontem. Também. Então você pode ver. 42 visualizações. Uma coisa que a gente colocou ontem aqui. E como eu vou mostrar para vocês. Eu não tenho seguidores. Eu tenho uma pessoa me seguindo. Eu estou seguindo vários. Uma pessoa me seguindo. Aí você me pergunta. Por que? Que tem tanta visualização com tão poucos seguidores. Por causa das hashtags. As hashtags deixam o seu pin disponível. Na página inicial. Ou na pesquisa que você faça. Fica disponível lá para a pessoa clicar. E se a pessoa na pesquisa. Com aquele tema que ela se interessa. Ela pode encontrar seu pin. Clicar no seu pin. Clicar no seu link. E isso vai te gerar tráfego. E por consequência. Com o passar do tempo. Vai te gerar vendas. E uma coisa boa. É que você. Colocou ali. É como o YouTube. Vai estar circulando essa imagem. Vai estar circulando essa imagem. Mais gente vai clicar. Mais gente vai acessar seu link. Mais gente vai ver a página de vendas. E. Mais. Com certeza. Mais pessoas. Vão comprar seu produto. Então. Pinterest. Para você que não conhece. É realmente uma. Ferramenta sensacional. É realmente uma rede social. Que vai mudar o nosso patamar. De tráfego orgânico. Porque aqui você pode colocar um. Por exemplo. Se você vai falar de marketing digital. Como ganhar dinheiro. Você tem um blog. E disso. Você faz uma pasta. Exclusivamente para o seu blog. Que você coloca. Postos. Ou você coloca dicas. E te redireciona para o seu blog. Que redireciona para o seu. Para o seu canal do YouTube. Então. Isso vai gerar tráfego. Para aquilo que a gente interessa. O Pinterest. Não é o jeito que vai fazer. Você ganhar dinheiro. Mas. É o jeito que vai fazer. Você gerar muito tráfego. E esse tráfego. É um tráfego. De qualidade. É um tráfego. Que está procurando aquela informação. Não é um tráfego. Que está no Google. Pesquisando. Qualquer coisa. Não. Ele entra. Ele pesquisa sobre emagrecer. Ele vai. Entra no seu pin. E ele vai ver o que você tem. Ele vai clicar no seu link. E vai te redirecionar para a sua página de vendas. Ou seja. Você está criando um lead. Você está criando uma pessoa que vai te seguir. Só que o Pinterest. É tráfego. Você tem que te redirecionar para algum lugar. Você tem que fazer sua lista. Então. O Pinterest. Hoje. Eu me surpreendi também. Com. Com o poder que ele tem de visibilidade. Vocês podem ver. Isso aqui eu postei ontem à tarde. Estamos com 110 impressões. 110 visualizações. A gente não consegue fazer isso na nossa. Na nossa rede social. No nosso Instagram. No nosso Facebook. Talvez nem 50. 60 pessoas. Vão ver. Ou vão acessar o nosso. Aquilo. Vão curtir. Né. Então. Aqui. Gente. É tráfego. Né. Então. Aqui. Como eu disse. Você pode colocar aqui. Fazer uma. Uma. Uma dica aqui. De redirecionar para o seu blog. Redirecionar para o seu e-book. Para redirecionar para o seu canal do YouTube. Você pode. Né. Você pode fazer um jeito de. Jogar para o e-book. Para você capturar o e-mail. Jogar para o YouTube. Você capturar o WhatsApp. Você capturar o e-mail. Você também ali fazer. O seu. O seu link de afiliado. Também redirecionar para alguma. E também redirecionar para alguma coisa. Que você vai entregar. Para o seu avatar. E. Com certeza. É para fazer lista. Então. É o seguinte. O Pinterest. É isso aqui. É coisa. Muito simples. Hoje. Eu só vou dar uma visão geral para vocês. E mostrar para vocês. Que realmente. Gera tráfego. Que realmente. É uma fonte. Positiva de tráfego. E. Realmente. Eu. Estou colocando. Meu esforço. Em fazer. Todas as publicações diárias. Porque realmente. É. Ela tem uma. Condição de tráfego orgânico. Muito maior. Que todas as redes sociais. E cada vez. Que você vai postando. Mais gente. Está vendo. Mais gente. Está observando. Mais gente. Está acessando. E assim. Vão aumentando. Assim. Vão aumentando. Então. É uma hora. Que você vai estar com o tráfego. Tão intenso. Que isso. Que isso vai fazer você. Ganhar. Leads. E. Não acabou ainda. Galera. Até a dica final. Para vocês. Aí embaixo. No link. Tem um curso legal. Se vocês interessarem. Por conhecer. Clique no link. Tem um vídeo. Legal. Explicando. Como funciona. Explicando. Como que é. O método. De você aprender. A mexer no Pinterest. Mas. Nos próximos dias. Eu vou colocar um vídeo aqui. Falando. Sobre. Dicas. Falando. Sobre. Criar sua conta. Falando. Sobre. Como colocar. A sua conta. Certinha. Para você conseguir. Ter visualização. Sem ter bloqueio. Da. Da rede social. Então. Fique comigo. Eu estou aqui. Para ajudar todo mundo. Eu não estou aqui. Para somente. É dinheiro. Eu estou aqui. Para ajudar você. Eu estou aqui. Para te motivar. E estou aqui. Para fazer o seu negócio. Também crescer. Como o meu está crescendo. Então. Não deixe. O desame não bater. Não deixe. As coisas atrapalharem. Não deixe. Que os outros. Te perturbe. Para você não conseguir. Aquele que quer. Se você está aqui. Vendo meu vídeo. Você se interessa. Pela questão. Da rede social. Você se interessa. Pela formação de leads. Você se interessa. E você. Ter uma renda. Que você não depende de outras pessoas. Então. Me sigam. Fique na vontade de vocês. De curtir meu canal. De vocês me seguirem. É só clicar aí. Em se inscrever. Se você gostou. Gostou do meu canal. E quer. Se inscrever nele. Para acompanhar tudo. Que eu vou colocar daqui para frente. Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário. Deixe a sua dica. Aquilo que você quer me perguntar. Aproveita que tem um campo aí. Só para isso. Então deixe o seu comentário. Deixe o seu curtir. E me siga. Que você vai aprender muita coisa. Sobre tráfego orgânico. E por fim. O Pinterest. É a revolução. Do nosso tráfego orgânico. Não deixe de utilizar o Pinterest. Não deixe. É uma rede social. Que vai fazer. O seu negócio. Crescer muito. Obrigado. E até a próxima.